Olá pessoal, chegando para fazer um vídeo para mostrar para você algumas ideias de como você fazer suas festas, se você quer fazer seu canal, como você fazer painel, olha só uma ideia maravilhosa que fizeram para mim aqui de surpresa e aí eu vim fazer esse vídeo para dividir com vocês as ideias, olha lá, as mesmas... Olha ela aí, olha ela aí, olha aí, olha aí eu que dividir com vocês a ideia, e... eu vou virar. Eu queria vocês prepararem também para você fazer aí, tanto para você, como para sua equipe, seu pessoal do trabalho, eu queria, sem precisar, gasto, gente, a ideia é como me vai, sem precisar, muito gasto, e aí você queria a sua própria ideia de seu painel, ficava com menos custo, principalmente você que ainda não é monetizado, e oi também porque falamos muito da primavera e estamos abrindo a nossa pequena feirinha de plantas, você que gosta de ver de plantas, você aproveita para vir aqui, temos variedades, algumas ideias de hoje. Nossa feirinha de plantas hoje é da primavera, que falamos tanto, a do hoje, e aí você vem aqui depois para... Feliz aniversário. Obrigada, botar você no... Deixa a gente vir e depois você vir. Tô fazendo um vídeo para o YouTube, ó. Fala aí. Oi. Fala aí para o pessoal. Ajudar tímida. Tem muda, gente, olha. A cidadinha está vendida. Vamos lá no quintal mostrar para o pessoal ver o quintal. Por conta das nossas flores, do meu tipo, do nosso quintal, de tudo E para falar um pouco da felicidade que estamos começando uma nova fase do nosso canal Que é a fase com a equipe, gente E é claro que a equipe hoje aqui é representada a equipe de apoio As pessoas que estão sempre ali dos nossos lados Fazendo as nossas fotos para o jogo desafio São as pessoas da equipe de apoio que estão aqui hoje Por conta de... Nossa equipe está começando, a equipe novinha O pessoal ainda não está preparado para estar todo mundo junto Todos por conta de estarmos começando E porque a nossa proposta é trabalhar de casa Então todo mundo trabalhando na sua casa Porque a nossa futura, digamos assim, de secretário Alguma coisa assim que estamos planejando, preparando Teve um evento hoje e aí não pode estar aqui conosco E vocês iam conhecer É claro que vamos conhecer de uma oportunidade Desafio Primavera Mas Primavera também em outro sentido Porque chamamos de Primavera a estação Mas também costumamos chamar de Primavera Quando a gente faz aniversário Que comemora mais uma Primavera Que é o que está acontecendo hoje Então eu vim aqui para falar, para mostrar para vocês Hoje aqui o nosso painel Aqui o meu quarto e meus presentes ali, gente Vou mostrar aqui um pouco do meu quarto O cartaz que eu fiz aí para o nosso contador Que essa semana também comemoramos o dia do contador Você aproveita lá e vai ver o outro vídeo que deixamos aí Falando do cartaz Deixa eu ver, está dando para ver o cartaz? Vira cá para ver, pronto E aí, meu quarto Uma vez alguém falou assim Basta teu barul, aqui meu barulzinho As coisas aqui do meu quarto hoje Já ganhei mais presentes, já ganhei mais presentes Até cana eu já ganhei de presente hoje, gente Já ganhei um bocado de presente Então resolvi fazer esse vídeo para dividir a festinha Com todo mundo aqui hoje E vamos fechar o nosso vídeo aí Calcinha preta fazendo a festa aí Espero que ninguém vai me cobrar direito autoral Porque se gravar e botar no YouTube é que é para a gente ver Então você vê esse vídeo aí, comenta, gente Vídeo pequeno, né? Vídeo rápido Vamos conversar aqui mais um pouquinho Referente ao nosso painel Olha só a ideia Que eu não sei como conseguiram pegar essas fotos antigas Do meu primeiro Facebook Conseguiram pegar aqui Isso aqui eu estava em New Rio, gente Era um piquenique em New Rio Aqui uma das fotos Aqui a primeira foto que eu fiz Quando eu abri o Facebook logo Uma das primeiras fotos era de um ano novo E aqui a foto aí que eu fiz Olha, educação e trabalho Que eu ganhei de presente também Essa foto aqui, essa arrumação Fiz aí para mim Olha lá, as flores, minha filha E a ideia maravilhosa que tiveram E nosso tema é primavera Nosso moranguinho Já do quintal que já está botando Onde vamos fazer o nosso próximo vídeo E aí eu quis dividir esse dia de hoje A minha festinha improvisada aí De surpresa que vieram para mim, viu, gente? Então entra aí, comenta e fica aí com a ideia Diz aí o que vocês acharam de fazer uma foto assim Usando os elementos que você tem aí Do seu próprio canal Do seu próprio trabalho aí É também uma forma de divulgar o seu trabalho É você fazer assim temáticos, né? Forma também de empreender Porque você pode fazer festa surpresa para o pessoal Pegando as fotos que a própria pessoa já deixa lá no canal Você consegue criar o painel E surpreender a pessoa também Esta semana estamos falando muito de surpresa De surpreender as pessoas E uma forma também de surpreender É você fazer a festinha, o tema Exatamente usando as coisas que as pessoas têm Você vê aparece aqui a palavra educação e trabalho Que é o que falamos sempre E as questões das cores Que está simbolizando a primavera Que é o formato das flores Por conta da primavera E tudo dentro do que nós trabalhamos Do que nós falamos aqui Fica também com sugestão Para você trabalhar de casa Você que trabalha com esse tema De fazer festinhas De animar festinhas De elaborar festinhas O que a gente vê aí Aparece tanta gente que faz bolos Muitos bolos As pessoas fazendo Não é o caso também do bolo Mas do geral do todo Da criatividade De você utilizar o que a pessoa já faz Os alimentos que a pessoa já usa no dia a dia Para fazer o vídeo Para fazer o painel Para fazer a apresentação E para fazer a surpresa Para o aniversariante do dia Certo? Se você gostou desse tipo de vídeo assim Comenta aí Fala alguma coisa referente Se você gostaria de receber Como você se sentiria Se recebesse uma festa Um presente de festa de aniversário Assim com os temas do seu trabalho Com as coisas do seu trabalho Como você se sentiria Se você ia gostar desse tipo de festa assim Apresentando os elementos Do seu próprio trabalho Como foi o caso disso aqui Olha, eu já nem me lembrava mais Dessas fotos do meu antigo Do meu antigo Facebook Que eu já não sei onde anda mais E aí isso tudo Além de dar surpresa Essa lembrança agradável Que fizeram para mim Nesse sábado Que eu faço mais uma primavera E como eu falei lá Que primavera também A palavra primavera Tem também esse significado Não é só a estação do ano Mas sim Quando a gente muda de data Quando a gente completa mais um ano Costumamos falar Que completamos mais uma primavera Também comenta aí Isso é também uma forma de ensinar De aprender Muita gente fala Quando está fazendo aniversário Que está completando Mais uma primavera Pessoal E assim foi o nosso vídeo Para este sábado Beijo no coração de todos E até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Eu e meus Minhas fotos aqui Ah não falei muito da comida Foi um belo de um caruru aqui Todo mundo já está aqui De barriga assim Ali fora ali Curtindo Aqui vai ser uma sobremesa E Todo mundo lá Agora no sol aqui fora Pronto Olha lá E assim foi o nosso vídeo Gente Beijo no coração de todos E até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Tchau É um vídeo pequeno Porque eu avisei Que vamos fazer vídeos Semanal Vídeos assim Mais Coisas diferentes E hoje como era Um momento diferente Coisas diferentes Resolvemos fazer Esse pequeno vídeo Mas estamos mesmo Pensando de fazer Vídeos semanais Por conta de estarmos Fazendo Pulando Passando para uma outra etapa Do nosso trabalho Que é trabalhar mais No treinamento De pessoas para a equipe Em formação da equipe Em trabalhos Que possam gerar Resultado Para a equipe Para que a Ensinar a Aprender Se torne de fato Uma Ensinar a Aprender Uma empresa Onde nós possamos Ter lucro Como diz lá O mentor Que está nos ajudando Podemos ter resultado Lucro e resultado Como ele fala lá E até o próximo vídeo Final de semana Para todos Que todo mundo tenha Essa surpresa agradável De alguém Possa pegar Lembranças maravilhosas Assim E transformar O dia de primavera De vocês Porque cada um de nós Também temos um dia de primavera Não é só a estação do ano Mas cada vez que a gente muda De idade Que a gente Mesmo sabendo Que está ficando mais velha Mas temos aqui Agradecer a Deus Por mais uma primavera E aproveitando também Para agradecer Todas as pessoas Que se juntaram Para fazer essa festinha Para nós As pessoas que dão A roupa A gente A nossa roupa A roupa O calçado Tudo Olha gente Olha se não ficou maravilhoso Meu vestido Vou até aqui Para vocês Vê Se não ficou legal Na pessoa Olha Parece que me diram De mim Que legal Então comenta aí E assim foi O nosso vídeo Para hoje Beijo no coração De todos E até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Tchau